Boa! Aqui começa mais um vídeo para o canal, então bora para o vídeo, solta a vinheta! Eu sei que a sua vida é por aí, não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir, Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo, então levante e use a tua fé, Porque Jesus contigo é, em Ele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor, você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem, se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a tua fé, porque Jesus contigo é, em Ele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor, você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem, se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus, o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Não pense que a vida acabou, só lembre que a vida acabou, só lembre que você é vencedor, você não é ungido pra perder, com Cristo é vencedor. Não diga que a vida acabou, só lembre que a vida acabou, só lembre que você é vencedor, você não é ungido pra perder, com Cristo é vencedor. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem, se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. Deus abre o caminho deste mar. Então é isso meus amores, espero que vocês estejam gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe e comente também E é isso, espero que Deus tenha falado no coração de cada um de vocês E até a próxima, um grande beijo, tchau!